artista que havia editado até então para a exposição em Curitiba. Eu queria trabalhar aqui algumas ideias de que o Brasil tem tradição própria de livros de artista. Se nós pensarmos, por exemplo, em Hercule Florence, que era um francês que chegou ao Brasil e que inventou um processo fotográfico, ponto de a revista Oron ter feito uma capa com ele, onde escrevia Hercule Florence, o inventor da fotografia, como era no Brasil inicialmente. Mas Florence não levou o registro a um plano internacional e ele foi superado no mundo como inventor da fotografia, por vários nomes, e o principal dele foi da guerra. Ele então havia desenvolvido um projeto de imprimir simultaneamente em várias cores. ele edita um livro que é justamente uma exposição desse processo estético e que hoje parece ser conhecido como um único exemplar que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ali eu vejo uma primeira vontade de um livro especial, uma estética específica e com um método também editorial. Eu vou dar um salto e lembrar que em 1917, chegou ao Rio de Janeiro, o poeta francês Paul Claudel. É um momento muito especial, de vanguarda na cidade, porque ele é acompanhado por Darius Millot, seu secretário e também é um músico de vanguarda. Em 1917, Paul Claudel e Anto Par publicam o livro L'Homme et Sondesir, em Petrópolis. É um livro no Pouchoir, azul e branco. É um livro sanfona. Então, em 1917. Mais adiante, dando um salto, eu vou passar para a poesia em pânico, de Murilo Mendes, o poeta, e Jorge de Lima, em 1931. É um texto sobre a fricção entre literatura e visão e olhar. E, nesse momento, nós temos ali algumas fotomontagens do Jorge de Lima, claramente marcadas por Max Ernst. Em seguida, eu colocaria Oswaldo Geld e Raul Bopp em Cobra Norato, um livro no qual as ilustrações são muito especiais, o livro é dedicado à Tarsila, e podemos verificar uma certa vontade antropofágica nesse livro. As formigas, que a gente já sabia que o Brasil dava conta da saúva, ou a saúva daria conta do Brasil, formigas impressas em estilo, caminham pelo texto, como se fosse um roteiro. Em seguida, nos anos 50, nós teremos a poesia concreta e a poesia neoconcreta. Nós sabemos que a oposição entre concretismo e neoconcretismo é entre a questão do sujeito, que deve ser resgatado na obra de arte e no neoconcretismo, entendendo que o sujeito é um sujeito simbólico, no concretismo o sujeito é ahistórico, ele não deve deixar nenhuma marca na pintura, e é um momento de grande discussão no Brasil sobre a teoria do livro poético. Ferreira Goulart é o maior teórico que vai dizer que o livro concretista ficava preso ao modelo Gutemberg, preso à semântica, preso a uma quantidade enorme de situações, não abrindo para outras possibilidades. Fala-se então, nesse momento, de um livro redondo, de um livro circular, e nós temos a emergência de algumas páginas poéticas por artistas como o Willis de Castro e Ligia Pappi. Mas Ligia Pappi nos oferece o livro da criação, que é uma história do Gênesis, sem uma sequência bíblica, mas algo que podia se misturar, antecedendo, eu creio, que certas leituras que nós temos no passado, mas, sobretudo, é um livro em que o Gênesis compreende desde o Fiat Lux até o submarino. E era um momento que Ligia Pappi viveu na sua adolescência duas situações, uma situação importante, que foi o ataque dos submarinos alemães na Primeira Guerra Mundial a navios brasileiros, na costa brasileira. Foi a primeira experiência na vida sobre submarinos. E, num segundo momento, As Mil Léguas Submarinas, um filme de Walt Disney, que ela já vê com seus olhos de olhar tudo. Nós temos, então, Oiticica, com seus escritos, com a sua poesia visual, e, já no final da vida, Clark faz um texto extremamente amoroso chamado Meu Doce Rio. É um livro que flui como um rio, flui o inconsciente, não há uma história linear. Depois nós temos o livro-obra, que é um resumo de toda a sua obra em miniaturas. Museu de Arte Moderna do Rio tem os originais desse livro guardados. É nesse momento, por exemplo, que o Ferreira Goulart vai escrever O Formigueiro, que é um livro onde as letras estão marcadas geometricamente na página, a Biblioteca Nacional tem os manuscritos, são medidos exatamente, mas as palavras são esticadas, são concentradas pela distância que as letras têm que ele estabelece entre si. Então, são palavras alargadas, palavras concentradas. Nesse momento, também, nós teremos o surgimento, um surgimento de quase como se fosse uma explosão de possibilidades da poesia no Brasil, da poesia concreta, da poesia visual, do poema processo, do livro poema. É uma quantidade de hipóteses, porque o Brasil é uma das grandes tradições de obra aberta, é uma das grandes tradições de um interesse de desestruturação do livro Gutenbergiano e ao mesmo a construção de outra espacialidade, de outra temporalidade para a página e para o processo do livro. Então, nós vamos ter em seguida uma Mirachendel, por exemplo, que estabelece livros transparentes em que frente e verso são lidos e relidos e, portanto, ela precisa saber como transformar o P em Q, o D em A. Ela vai, com isso, vai jogando, brincando, como se fosse uma malabarista com os tipos. Depois, nós temos, nos anos 70, uma explosão dos livros de artista no Brasil. Eu citaria, por exemplo, esse livro de artista aqui não vai se resumir ao livro de novo, para o Dembergiano, mas vai ter cadernos como o de Ivens Machado, que vai trabalhar nas impressoras que faziam a pauta dos cadernos e dava um toque e aí saía, a linha saía de lugar. ou, por exemplo, de Escila Paraíso, que faz livros sobre o patrimônio histórico e artístico nacional, com fotografias, mas essas fotografias não são fixadas. Então, o tempo é um tempo de esquecimento na medida que a abertura à luz do sol vai apagando, né? Porque nós temos uma tradição no Brasil de apagamento da memória, que aí isso se rebate com Rosângela Renaud, né? Mas também temos Antônio Manuel, que num certo dia faz um caderno de um jornal como sendo a sua exposição no Museu de Arte Moderna, né? Ou temos, por exemplo, Ana Maria Maiolino, que faz um livro sem palavras, ele é todo recortado aberto e os buracos, é um livro de buracos que se fecham, né? Dentro de uma tradição aí vinculada à Lígia Papi, que por sua vez nós podemos pensar em Alice quando ela pergunta qual o sentido que faz um livro sem palavras. Né? Está aí, Alice. Nós vamos ter Luciano Fingeredo, Tunga, Regina Silveira, Ana Bela Geiger, Brusque, Vera Chaves e Barcelos. É o Brasil inteiro fazendo livros. Né? Agora, nesse momento surge Walter Valterso Caldas, que é um dos gigantes, eu acho, que no mundo em termos de constituição de um discurso poético sofisticado para o livro de artista. Né? Desde o Velázquez até livros com impressos em algodão, sobre apagamento de novo, etc. Né? Mas tem uma condição ainda na tradição do livro brasileiro que é o anti-Atlas. O Atlas se tornou um modelo muito especial de exposições, de livros, de obras, etc. a partir de Gerhard Rister e da exposição de Jorge de Dürbemann no centro Pompidou. Mas o que é o Atlas? O Atlas é um conjunto de mapas e a cartografia ocidental renascentista foi feita de um ponto de vista eurocêntrico. Ou seja, a cartografia tinha representava o mundo para os navegantes de uma forma favorável ao europeu. Portanto, era eurocêntrico. E se o mapa é eurocêntrico, um Atlas é um conjunto de imagens eurocêntricas. O modelo que eu proponho é o modelo esférico, o pensamento esférico. Por quê? A esfera é o sólido perfeito, sólido platônico perfeito. Porque todos os pontos da sua superfície estão na mesma distância do centro. E a terra seria esse sólido perfeito feita a licença poética dos polos, do achatamento dos polos. E essa foi também uma questão que me orientou na Constituição da 24ª Bienal de São Paulo ao discutir a ausência de um centro no mundo, a partir da pintura suprematista, do zero grau da pintura, do branco sobre branco, já teríamos pintores do branco sobre branco em todo o mundo. E no Brasil, eu creio que o modelo do livro esférico seja Ilau ao Samilau. Ele tem não só um livro que vai se desdobrando, as páginas vão saindo de uma e o outro, como se fosse a narrativa de A Tio e Uma Noite, mas ele tem linhas de textos feitas em metal que ele vai fazendo como um novelo de linha formando uma esfera. Então, nós podemos entender que talvez haja uma tarefa política para o artista da periferia, dos países periférios com relação ao mercado de arte, de buscar modos de fratura. Mas, nós temos ainda, por exemplo, no caso de Sandra Cinto, The Library of Love. Ela pediu a 100 artistas que fizessem livros de artistas e foram expostos em Cincinnati. É uma coleção extraordinária mostrando que uma biblioteca é também uma trama. Uma trama entre os títulos, as ideias que ali estão. eu gostaria aqui de citar um novo momento no processo editorial brasileiro em que, por um lado, há um apagamento, uma pressão do mercado para alguns artistas não publicarem páginas soltas ou livros de artistas porque vende pouco. Vende barato. enquanto, por exemplo, nós temos com Leonel Kays, por exemplo, com um livro como o livro de Luiz Erbini, um extraordinário editor, uma tradição longa e que parece ser que toda a sua tradição de bom editor no alumbramento e outras, é como se tivesse uma certa visão de parousia, digamos assim, que seria um destino último a se tornar um livro de artista. Eu acho que o livro do Erbini é esse livro trazendo, inclusive, uma certa é um certo movimento circular porque é vegetais, páginas de vegetais, como se fossem escicatas, que são as plantas que são coladas, secadas nos estudos de botânica e depois ficam amareladas, mas ali, com a cor, seriam escicatas vivas e que seria um livro de arredondamento a planta que volta a condição que dá nova vida à planta morta do papel da celulose. Agora, para terminar, eu trago uma surpresa. O Leonel também estava lá, ele viu tudo isso, que é a Goiás. Quem imagina que Goiás seja um centro pensante no Brasil hoje do livro de artista. Goiás tem uma tradição de uma Ana Maria Pacheco na edição de belos álbuns de gravura. Ana Maria Pacheco vive hoje na Inglaterra, é também escultura. Mas, eu vejo desde artistas ilustradores como Cissa Fittipaldi, com belíssimos livros de interlocução entre narrativas indígenas e certa ilustração que ela faz, ao mesmo tempo que nos remete ao caso do Dua Buzem, o pajé dos unicoins, o povo morcego, que faz livros sobre a medicina natural, das plantas, e quer compartilhar o seu conhecimento. Por isso, esses livros são escritos na língua unicoim, que também tem todo um processo dele de buscar que os jovens continuem falando a língua unicoim, e é a natureza viva, a escola viva. Esse trabalho é devido a Ana Dante, editora e apoiadora dos unicoins. em Belém, nós temos duas figuras chaves. De um lado, Estevam Parreiras. Estevam Parreiras faz álbuns com belíssimos desenhos sobre as perplexidades do ser no seu íntimo, um desenho extraordinário, e ao mesmo tempo ele está fazendo a sua tese de mestrado, se chama O Caderno de Artista como Construção Artística e Composição Poética do Mundo. Esse livro tem algumas premissas, toma em consideração que o livro de artista ao longo da história foi também uma discussão, um desafio, ao Cubo Branco, as formas de poder de exposição da arte, porque é uma nova relação do público com a arte. Ao mesmo tempo, ele vê que os cadernos de artista também são um modo de ver o mundo como é a própria arte. E ele, então, reivindica que haja maior consideração àquela tradição que surgiu no Renascimento com os Taquini. Os Taquini eram os livros, os cadernos de anotação dos pintores. E essa história dos Taquini vai estar em Goiás no projeto Sertão Negro, Sertão Preto, do Dalton de Paula, que está exibindo aqui, o artista que está exibindo aqui. O Dalton tem um projeto extraordinário, eu já estou terminando, em que ele tem 20 jovens de Goiânia, mas provenientes de vários estados do Brasil, estudando arte. E um dos métodos de estudar é trabalhar os cadernos de anotações. Só que esses cadernos de anotações não são um caderno do aleatório, de uma ativa uma ideia, vou botar aquilo, olhei uma planta, vou estudar. Não. Há uma certa metodologia de formação dessa memória visual, um tratamento estético como se fosse uma linguagem. É muito interessante de ver como todos eles cumprem, são vinculados a uma ideia de estarem com belos cadernos muito bem estruturados, plasticamente. e esses cadernos também cumprem uma missão política que é a decolonização. Ou seja, para ele, o artista preto deve criar um método de se pensar no mundo. E esse método é por esses cadernos de artistas que são livros de artistas. Que são cadernos de artistas que são livros de artistas. que vão circularmente se alimentando. É isso, então, que eu teria a dizer. Obrigada. É um privilégio estar aqui com o Francis, um suporte muito tempo, um bom amigo, com a Maria e a Rosângela que eu tive a mais profunda experiência de trabalhar entre 2014 e 2016 para produzir o Palis. E com a Paula, que me me quando eu first came de MoMA em 2000, e eu estava pensando sobre o projeto para fazer. 15 anos publicar em museu american art e eu queria começar com o algo unusual, unexpected. E o meu primeiro projeto me foi para o Brasil e isso é o livro de Beatriz, que é a size de um álbum, e tem 34 screen prints. Most of them, you don't see it here, but throughout the book, we reproduced in silkscreen again the lyrics of some of the great artists of traditional music and contemporary music of the 20th century that she grew up listening to. And I'm just going through this quickly so you'll have a context for the valise, which is our subject. But it was a fascinating combination, and I actually am really interested in following Paulo for his description of the intersections of art and literature in Brazilian history, because I do think she did something amazing, giving us a suggestion of the deep cultural connection between music and visual art, and she continued something that you described so well. And the next project is that I could actually go over here and show it. Can you hear me? Okay. I'm showing you the first and the most recent project, just to give you a sense of the context. But this book was by Tomás Saraceno, and when I arrived at his studio, I suggested that he do a pop-up book. And he said he's just been thinking of that, and he showed me a number of children's books. And of course, he's fascinated with spiders, their webs, the perceptual qualities of webs, and the world of spiders. And we spent the pandemic exchanging files, and at first we didn't think we could possibly finish this book during the pandemic, but we found a wonderful Japanese paper cutter in London who could work with us, reconceive his ideas. Here we have the spiderweb as a galactic experience, and this scene is of a spider, there's a spider in the edge. He feels that every museum should allow spiders in every corner. I don't know if you have one here. And then this is what he called the marvel of a cobwebbed forest. And finally, we were just looking at different species of spiders. Is that going to go down? And finally, this is all about the diving bell spider. It goes underwater with a bit of air to catch its prey. And so anyway, that just gives you an idea of the great variety of books we make, because we try to go out on a limb with the artists with not too many preconceptions of what we want to do. And we're looking for original work, and the artists have taken us many different places. There was one project where I did start with an idea, which was the idea that artists, particularly in South America, I was talking to Louise Aramis a lot about this. There's so many artists who cared about bookmaking and travel. And I had been reading the book, I'm going to pull it out for you, by Cesar Ira, called An Episode in the Life of a Landscape Painter, which I don't know if any of you know, we have it in English, we don't have it in Portuguese here, in Spanish, that concerns the journey of the traveling artist Rugendis, who in 1837 embarked on a trip from Chile across the mountains. And at a certain point, this book pretends to be a biography, but it quickly turns into a completely surreal novel. And he crosses the mountains, he's struck by lightning, it becomes almost comical, so absurd. And then he starts to wonder about the exotic flora he's documenting, because he's taking so much opium to overcome the pain of the lightning strike, and being dragged by his horse, who he renamed Lightning, that he is confused by everything. And we have, I was just, yesterday I was just showing, one of the best invocations of that is Joanna Calle's Isahe Morphina. Other, the other artists, the two Brazilian artists that I chose, I was so glad I did, were just concerned with travel of different kinds. And I would like for them to speak, so you'll hear it all in Portuguese. I'm turning this open to you. Thank you, May. Well, I'll... I'm sorry, well, I would... I would like to talk to you, Paul and May, maybe for hours and hours, but it would be quite a bit, I think it would be more interesting, Eu gostaria de ouvir mais da May sobre como ela imaginou essa reunião de trajetos ou de possibilidades dentro dessa valise. Mas como ela passou para mim, eu vou tentar só fazer uma aproximação rápida sobre o que eu imaginei fazer para contribuir para essa viagem, para essa maleta de viagem. Na época, eu tinha acabado de fazer um trabalho que chamava Operação Aranhas Arapongas e Arapucas. Eu estava muito envolvida com... Tem alguns materiais na minha vida que estão sempre recorrentes, eles voltam, parecem uns fantasmas que me assombram de tempos em tempos. Então, eu tinha já usado... Eu sempre fui uma colecionadora de álbuns, lógico, álbuns de famílias que eu desconheço, álbuns de fotografia. E sempre fui fascinada pelos papéis de seda. E esses papéis de seda hoje são super difíceis de encontrar. Existem... Antigamente existiam, sei lá, quantas... Eu tenho uma coleção pequena, os papéis já muito amarelados, mas eles são... Havia, sei lá, 20 padronagens diferentes. Hoje, há três padronagens. E eu estava trabalhando com... E outra coisa que me fascinava muito, estou falando de coisas de 10 anos atrás, eram as lentes. Também por conta da questão dos aparelhos, de visualização, a minha ligação sempre de... Está... O meu envolvimento muito maior com o olhar para as imagens do que propriamente fazer imagens, me parece muito mais interessante provocar o olhar do espectador por algum tipo de estratégia, de... obstáculo, que pode ser um papel de seda, pode ser um filtro vermelho, pode ser forçação de barra aí para criar uma opacidade onde não tem. Quer dizer, tem várias maneiras, né, de fazer o espectador sentir curiosidade por alguma coisa que ele está vendo. Não, porque eu acho que... Eu sempre trabalhei nisso e algumas... Esses materiais que eu digo que me assombram, são alguns materiais e instrumentais e aparelhos e aparatos que, de alguma forma, estão sempre conspirando junto comigo para fazer com que o espectador veja o que eu quero que ele veja. Então, assim, para esse projeto, naquela época, dez anos atrás, eu estava... Também, uma das outras coisas que sempre me atormentam há muitos anos são os mapas. E não a cartografia tradicional, mas a cartografia como um método de visualização ou de entendimento, ou talvez de método para me perder muito mais. Quer dizer, a gente usa mapas para a gente se encontrar, mas tem uns mapas que servem para a gente se perder. E eu acho os mapas para a gente se perder mais interessantes, né. Então, eu propus a ela, falei, olha, eu estou pensando já há muito tempo num mapa, que é, na verdade, uma grande colagem. Eu tinha começado num projeto pequeno, de pequena escala, que era um livro, onde eu tinha um capítulo que era tudo... Uma ideia de brincadeira, tudo sobre rodas. Então, era assim, todas as fotos que eu tinha de família, fotos minhas, foto de viagem, fotografias onde apareciam rodas. Assim, desde uma roda de carrinho de bebê até roda de carro, roda de avião, não importa. Aí eu coloquei todas essas fotos reunidas e pedi para amigos me darem. Eu fui brincando, eu enchi uma caixa dessas fotos e um belo dia eu coloquei essas fotos todas no meu ateliê. Não coube na mesa, foi para o chão e era uma extensão maior do que essa mesa aqui. E aí eu falei, bom, tá, então vamos olhar. Aí a brincadeira começou uma espécie de cartografia fotográfica. Na verdade, talvez esse mapa, a ideia, a noção do mapa onde a gente se perde, o mapa que serve para a gente se perder. Porque, na verdade, essa era uma cartografia fotográfica que serve para você caminhar dentro dela própria. E era isso que foi essa proposta que eu apresentei para a MEI e falei, olha, tudo sobre rodas. Aí a gente brincou, falei assim, como que a gente vai traduzir isso para o inglês? Eu, everything on wheels, né? Então, eu achei, e parecia também ao mesmo tempo uma coisa assim, meio anos 50, né? Assim, tudo sobre rodas, né? Assim, você compra um guia, né? Aqueles guias maravilhosos, né? Dos anos 50, né? Eu fui delirando nessa. E o próprio trabalho, essa cartografia fotográfica, é curioso, a coincidência de estar hoje falando aqui, né? Meio, não sobre um projeto que tem quase 10 anos, mas tem 6 anos e tem 8 anos que a gente começou, né? Não, 9 anos. Então, ainda a gente tem 9 anos. Há 9 anos, a gente começou a ideia 9 anos atrás. E eu estou fazendo nesse momento um livro, que vai, se Deus quiser, vai ficar pronto daqui a um mês, o protótipo dele, que é um guia, um guia Lenin, né? O Paulo conhece a ideia do projeto, mas que é, na verdade, também seria, vai ser um mapa, mas só que o mapa vai ser inteiramente decupado em 300 partes para caber no formato de livro. Eu sou uma grande idealizadora de livros, adoro fazer livros, porque eu acho que é um trabalho democrático. Na verdade, eu gosto de livros, gosto de mapas, gosto de trabalhos impressos, né? E esse trabalho é um pouco, um pouco... O que aconteceu nesse projeto é que, para, nessa cartografia, eu acabei fazendo uma coisa que foi fazer um trabalho, um mapa frente e verso, onde você nunca tem a imagem inteira. Quer dizer, você tem que estar sempre se perdendo entre os dois lados do mapa. E fora tem um outro problema, que é muito difícil você conseguir dobrar o mapa de novo, como ele veio na caixa, que é uma vingança de todos os mapas impressos, né? Que você jamais consegue dobrar da mesma forma como ele veio. Então, eu acho que eu gosto dos mapas até por causa disso. Tem uma história que é um mapa amassado que eu não fiz. Ah, eu ainda não fiz isso, olha que sensacional, vou imitar ele. Eu acho que é isso, gente, eu já falei demais, porque eu acho que a brincadeira é muito mais viajar dentro desse mapa, onde tudo acontece sobre rodas. E eu adorei poder rever esse trabalho, assim, há alguns anos. Agora que eu voltei de Nova Iorque também, que eu abri, depois de muitos anos, o livrinho. Agora eu vou passar, passo para a Maria? Ah, é, esse é a visão flat, né? É, quer dar um tempo para o povo agulhar? Não, eu acho que... Não sei. Eu acho que... Vamos. Ah, vai. Tá bom. Começa. Coragem. Bom, eu também, como a Rosângela, preferi ouvir eles mil vezes. Então, vou ser bem breve sobre o meu trabalho. Meu trabalho na Valise se chama Caminho, é uma monotipia, que tem... E ela tem o peso e o movimento do corpo como matriz e prensa nesse processo de impressão, que foi desenvolvido, inclusive, no estúdio Bahrein, com o João Sanches, que você conhece. Então, ou seja, em cada monotipia, o rastro do deslocamento do corpo é marcado no papel japonês. O título do trabalho, o caminho, ele junta o gesto e o lugar, numa mesma palavra. Então, a ideia é que o trabalho, ele registra um lugar, mas não é um lugar que tem um endereço ou uma paisagem, né? É um lugar que tem a medida do corpo como lugar. O lugar é a medida do corpo e é o tempo presente em que ele foi feito. Então, cada monotipia tem... Eu escrevi em cada uma delas a hora e o dia em que ela aconteceu, pensando que... Então, esse lugar não acontece só num lugar físico, mas também um deslocamento no tempo, né? Isso é importante. O que mais? Acho que também por isso não é uma edição, é uma monotipia, porque cada uma é única. E, bom, e pensando ele como livro, esse objeto acontece, assim, o caminho acontece, o caminho aparece à medida que a pessoa desenrola o pergaminho. Então, acontece também no tempo e no gesto da pessoa que está manuseando, né? Meio isso, se quiserem perguntar. Eu vou fazer alguns comentários aqui e depois, no meio disso, também algumas perguntas para mim. Eu gostei muito de ver essa cartografia anti-eurocêntrica, que eu acho que ela é, digamos, que uma justaposição à ideia do pensamento esférico. Tem a mesma objetividade, mas no oposto. Agora, com relação ao trabalho da Maria, o que me chama a atenção também é pensar que você tem certas relações com a Mira Chandu, no uso da monotipia, no uso da monotipia como um processo singular de produção do grafem, daquilo que se grava como imagem, ao mesmo tempo em que você lida com essa questão fundamental do livro como tempo, como espaço, mas também como uma história. Lembrando que quando você usa o termo lugar, você me parece ter muita clareza de lugar é um espaço com história. Então, o seu trabalho aqui, quando você usa a expressão lugar, é porque ele tem uma história própria de si mesmo, né? sendo tautológico. A outra questão, ainda relativa ao mapa, eu acho que essa vontade de ser livro, ser mapa, ser dépliant, né? Se apresenta em alguns artistas, e eu volto a Goiás. Talias Lopes é um artista que expôs aqui, né? E ele toma alguns livros para chegar à condição de desenhos com memória desses livros. Ou seja, pela cor, ou seja, pelo desenho, ou seja, pela hora, dos horários, mas é um livro que foi revertido à condição de um plano. O outro artista de Goiás, que também eu acho que merece uma menção, seria Enauro de Castro, que desenvolve grandes projetos sobre especulação imobiliária, arquitetura, planejamento urbano, destruição da natureza, em etapas, e que eu acho que o conjunto dessas atitudes, dessas medidas, desses atos, buscam, aspiram à condição de livro. Como se eles buscassem um dia se tornarem um livro, de alguma forma. Talvez uma valise em um boato. O boato é uma valise. E é muito interessante também, Nessa história, lembrarmos que no Rio de Janeiro viveu, talvez, a mais importante Boate em Valise, ou valise em boate, de Duchamp, que foi uma dedicada a Maria Martins. Todos nós sabemos que Maria Martins e Marcel Duchamp tinham um caso amoroso, a ponto de Etandonet, essa obra que só foi descoberta postumamente, tivesse sido moldada no corpo da Maria Martins. E essa peça foi leiloada, foi vendida pelos herdeiros e leiloada, adquirida por um museu no Japão. E no museu, resolveram fazer, examinar, uma certa substância seca, branca, e descobriram que era esperma. Então, a história dos livros de artista da Boate em Valise passa pelo Brasil e passa pela cama de Maria Martins. O que faz uma obra ser um livro de artista? I think I did. What makes a book an artist's book? What makes it an artist's book? Well, we're very liberal. We allow many possibilities, but it's the intention that you're going to explore frictions of fragments of visual images, sometimes the intersection of language, sometimes not, but certainly, I mean, for me, this is just my personal opinion, there will be other ways to do this later. an exploration of print, paper, narrative, sequence, and artist's imagination. Now, one artist here did give us a sound recording. I don't know if that makes it part of the book, but, and then we also have another one with the, sorry, Nicholas Parise decided it was somehow book-like to capture seeds in Bogota and make a glass story, because it's also the story of travel. I guess it's a way of presenting narratives, but, but for me, in the end, I'm most interested in print and paper, not necessarily the codex, but the sequence and typo, there are just so many ways to go with an artist's book. Quando você convidou Beatriz Milhasis para fazer o livro, Beatriz Milhasis fazer o livro, quando você convidou, ela me pediu um texto. Lembra-se disso? Não. Ela queria que eu escrevesse um texto. eu escrevi o texto, ela estava, ela veio em Nova York, eu escrevi o texto, mostrei para ela ler, falei assim, agora me dá de volta, porque livro de artista não precisa de texto de apresentação. Basta a sua autonomia visual. Sim, eu concordo que não precisa de editorialização, mas o seu foi um texto bonito. E ele poderia não, eu acho que você queria a mesma level, a literatura, a leração, of these great musicians to be presented as equal in spirit and poetry to the art. But it was a great text. I don't know, is it in an archive somewhere we can bring it out? It's British, right? No. But no, I think Rosangela has a question to answer. Maybe you don't? There wasn't. Do you want to know how you think about about this one? About this one. Sorry. I'm going back. I'm backtracking. Several of the people want to know how do you come about thinking how you're going to make, you know, an artist book? What are the check, what is the checklist? What are the feelings, emotions, the papers I've shared, a lot of that process with you? And, you know, Rosangela, everybody want to know your baggage to make this happen. and, you know, so enjoy the passion, share it all, and we all love you. Thank you. Well, everyone starts a different way. And it's also just a bit of the art of noticing what artists want to do with print and paper, and thinking and looking for artists who I think are very sensitive to all of these issues. That Maria has a ritualized action that becomes a trace on paper. It's remarkable that Rosangela explores memory and our actual, our poignant inability to remember also, which comes out in that, that there are these large sections that you find on the other side. Anyway, I know that both, I certainly know Rosangela, knew Rosangela as a great bookmaker even before I started. And I, I look at her books and I tend to get inspired and think, where can we go with that before I talk to the artist? And the same thing with Maria. In the case of Saraceno, he, I just kept looking at that work that's architectural, structural work and thinking the spatial, temporal qualities of the book as you mentioned it are just there for him to explore. So it's mainly, I say I started by just being aware and attentive to what the artists are doing and see if I can possibly do it. In this case, I wanted to work with more younger artists. For, for my program, I actually have to not lose money to continue to do books. That's one of the things at MoMA that isn't always true. But I thought, well, I could get, if people hadn't heard of these artists in New York, they would and there would be a way to bring them all together. And I was so happy with this. It just, it's endless invention of all of these artists. and I wondered if that, and I came away thinking there's more thinking about bookmaking in Bogota, Rio, than I see in New York. I think partially because the market has taken people away from that. I don't quite know what, but I will, I have to continue thinking and I want to talk to you sometime about that. Just, just to amarrate, I think that the Brazil has a task not fulfilled and that this meeting here can be the beginning of this. The Brazil doesn't have a lot of their of their books of artists. So, let's say, of artists in books of artists internationally sometimes sometimes it's through the market and not through the academia. For example, if we think about the Brazilian I think there's never there's an exhibition about books of artists of the Nordeste that include Fawvis, Rio Grande do Norte, a Trinca, Paulo Bruschi, Montez Magno e Daniel Santiago na Bahia, alguns, na Bahia não, em Pernambuco, alguns baianos como Almandrade, que são grandes artistas de livro, né? Então, eu acho que fazer um livro de artista vai mudar o caminho da inclusão. Na Amazônia, sabe? vai mudar esse caminho. Porque não vai depender tanto nem do mercado e nem das grandes corporações museológicas do mundo. Só complementar uma coisa, tem toda razão, e uma das coisas que eu percebi nos últimos, acho que tem uns quatro anos, no máximo, existe um projeto, agora eu não vou conseguir lembrar o nome, criador, um vinculado à Universidade, à Escola de Belas Arts da UFMG, como é que ele chama? Almir, você lembra, não sabe o nome dele? Tem, ele criou uma coleção dentro da Universidade, e agora essa coleção dele, ele vai com muita dificuldade adquirindo os livros, e recebe muita doação, mas o que está funcionando melhor é o site que ele criou, onde ele consegue armazenar mais informação, mesmo que os livros não estejam não sejam consultáveis, mas pelo menos existe um banco de informação, um banco de imagem, que talvez dê para começar a dar conta dessa ausência de dados, em relação a esse histórico que a gente tem. Talvez. bom, obrigado pessoal pela incrível conversa, a gente ainda tem espaço para uma última pergunta, se alguém quiser. então, obrigado por essa conversa, eu vou falar em inglês porque de May, eu gostaria de perguntar, ambos May e Paulo, porque você disse algo muito interessante, eu vejo um livro como os velhos, como se os cinemas, você sabe, os cinemas que você set up em pequenas locais, eu vejo esses livros mais que livros, como exibições que você pode enrolar, e se você vê isso também como uma possibilidade, livros de artes como essas pequenas e portáveis que também levar artes para lugares que eles não conseguem facilmente. sim. verdade, há o cinema do livro, você pode até ativá-los às vezes, mas sim, eu acho, muito, e eu acho, André Melro famôs chamam os museus portáveis, e eu vou dizer que isso está indo em outra direção, mas em termos de Feliz e Duchamp, e eu não conheço essa história, não sei se isso é widely conhecido, mas eu tenho que ter essa história, que quando César Ira veio, e eu só queria que ele tenha permissão de fazer muito de esse livro e eu segui o livro, o Veliz, e ele disse que ele realmente gosta de Duchamp e então eu disse, ah, você pode ir para o MoMA study room e olhar as duas versões do Veliz, e então eu pensei, oh, isso é só, desde que a gente tinha que collecte, a mais eu olhando, a mais eu olhando e a mais eu pensava que isso fossem todos os trabalhos, a mais eu pensava que eles podem ir juntos em uma box, como o Veliz, mas eu não sei se isso realmente respondeu a pergunta, mas há um mundo de marvels em este Veliz, eu acho, e em todos os livros, se você é capaz de fazer atenção, e eu amo a imagem de isso sendo em um cinema, a gente tem mais espaço para uma última, mais alguém? Boa noite, eu fiquei aqui curioso para entender, acho que é diretamente para o Paulo essa pergunta, se ele nos auxilia a entender, se esses agentes produtores de livros de artistas, eles ainda são refém de uma estrutura de perspectiva guttenbergiana, para serem compreendidos, e você falou também da inclusão desse produto, essa inserção dessa prática na vida artística, mais efetiva, e é o que estamos vendo, então a pergunta vem lá do início, para se compreender a produção de um livro de artista, nós ainda somos refém de uma estrutura de perspectiva guttenbergiana, não, isso é um vício ocidental, a estrutura guttenbergiana é uma invenção do ocidente, e nós temos outras formas de estruturação do livro, das ideias, da página, nós temos as escritas em rolos, artistas que fazem rolos, Anabella Geiger, por exemplo, que alguns de seus livros remetem à estrutura da Torá, mar, enrolada, então são formas que vão variar de acordo com a cultura, eu acho que hoje no Brasil existem já instituições com coleções que podem apresentar novos modelos, a da UFMG é uma muito importante, a do mar, já tem uma tese sobre a coleção de livros de artista, essa coleção, essa tese, extraiu do seu objeto aqueles objetos, desculpe repetir a mesma palavra, mas com sentidos diferentes, que são afins ao livro de artista, cartões postais, cartazes, etc. Então é importante, o Museu Nacional de Belas Artes está construindo uma, a Biblioteca Nacional tateia, talvez a grande coleção vai ser a do MASP, do Pedro, Pedro é um colecionador de São Paulo, né? E como? Barbosa, Pedro Barbosa. Ele vai estar fazendo e deve doar ao MASP. Então, eu acho que as condições estão melhorando, sabe? Mas ainda há muito a fazer, né? Até para abrir as possibilidades. E, por exemplo, eu vejo o conjunto de cartões postais sob madeira, de Bárbara Kruger, com alguns aforismos, me lembra, quando eu vejo o grupo, os livros budistas, que as páginas são postas uma sobre a outra, e ali a gente tem o favor, me liberte daquilo que eu quero, ou a propriedade privada dá origem ao crime, né? Meninas e meninos devem ser educados igualmente. Então, a gente vai lendo esses aforismos e eles vão construindo uma linguagem. Quando você entra, por exemplo, na Printed Matter, que é essa grande livraria de livros de artistas e outras publicações em Nova York, e você vê do jeito que eles estão colados. E quando você vai reunindo, escolhendo, você está fazendo o seu próprio livro. Esse livro de placas, e custa 20 dólares cada um, cada placa. Eu estava pensando em que... É claro, oi, 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 oi. e os fragmentos que podem encontrar são os que survived em os caos de China e há em Malaísia esses incrédulos que eles encontram em palm leaves mas é uma questão de foi que estava em um lugar em um lugar em um lugar em um lugar mas eu acho que há muitos livros antes de Gutenberg mas o que ele fez é fazer isso possível um tipo de movable, enviá-lo para mais pessoas e então de repente um grupo mais de pessoas foi literário mas enfim nós não podemos dar ele crédito por começar livros só por distribuí-los mais no mundo ocidental Bom, obrigado novamente pessoal é... claro, claro